Música Precisa que eu bebi carteira Não, eu tô falando que você quer o copo também Pronto, eu já vou fazer a introdução do vídeo Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu vou passar nesse vídeo aqui A receita é pra vocês desses dois temperos Olha a quantidade que eu fiz aqui No vídeo, pessoal, eu fiz um pouquinho menos Aí depois eu fiz logo mais um pouco aqui pra inteirar mais Olha pra vocês verem Deixa eu estampar aqui a dificuldade Olha só, pessoal Pensa num tempero gostoso, pessoal E cheiroso é esse daqui, viu? E aqui tem um simples de alho, pessoal, que eu faço também, né? Então aproveitei Cadê o negocinho da tampa que eu não acho? Entendeu? Minha irmã tá aqui do lado Aí, pessoal, esse aqui é só de alho Aí eu fiz um pouquinho menos, né? De alho puro esse aqui, né? Muito bom, pessoal Esse aqui é mais simples, eu só mostrei como é que faz, né? O que é mais simples é a medida e mostrei como é que faz E esse aqui eu passei lá o passo a passo bem direitinho, pessoal É muito gostoso esse tempero, pessoal De verdade mesmo, muito bom, viu? Pode fazer aí que vocês vão gostar demais, tá? E é isso aí, pessoal Vamos lá pro vídeo, aproveitar e pedir pra vocês E quem não for inscrito ainda, né? Se inscreva aí no canal Dá um like aí Compartilha o vídeo pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Vamos pro vídeo aí, pessoal Ó, pessoal, pra fazer esse tempero verde aqui, ó Eu vou usar todas essas coisas que estão aqui Eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Aqui tem um pouquinho de coentro, pessoal A semente, ó Aí eu já lavei tudo e coloquei aqui, tá bom? Dá uns dois caixinhos, pessoal Daqueles pacotinhos que a gente compra, né? De caixinhos Uns dois daqueles mais ou menos, tá? Vou deixar aqui do lado Aqui, pessoal Tem 300 gramas Não, pessoal Perdão 150 gramas de alho, pessoal Já tá limpo, descascado, né? Aqui do lado Aqui eu tirei um mole aqui, pessoal De... Como é que chama, Piu? Eu tirei um mole de alecrim também, pessoal Mole de alecrim aqui Tem um mole de salsa também Aqui tem um mole de cebolinha, pessoal Aí eu tirei junto com aquela parte de baixo Só cortei as raízes, tá bom? Se vocês for comprar aqui junto com o cheiro verde, pessoal Vocês vão achar, às vezes, só a parte de cima aqui, né? Não tem problema não, tá? Eu gosto de usar aqui também, quando eu tenho aqui Aqui tem um pouquinho de coentro, pessoal Esse coentro aqui é pra deixar bem verdinho, tá bom? Aí seria o que vai dar uma cor bem verdinha aqui no tempero Aqui, pessoal Se vocês for usar a cebola grande É uma cebola bem grande, tá? Eu tô usando aqui duas... Três cebolas pequenas, tá? E um pimentão, pessoal Que tá aqui, ó Tá bom? Eu vou cortar tudo aqui agora, pessoal Eu vou colocar aqui pra mim E bater e mostrar pra vocês aí, tá? Vou deixar cá Vou tirar aqui assim Ó, pessoal Tem algumas coisas aqui Que eu não passo pra vocês A quantidade certinha, pessoal Que aí vai muito do gosto, né? Essas coisas aqui, ó Aqui a gente usa essa quantidade, né? Algumas tem quantidade, pessoal Mas outras não Essas coisas assim Aí vai do gosto de cada um, tá bom? Vocês podem colocar mais coisa também Mais algumas ervas aí também Pra complementar, né? Mas basicamente Eu quero usar esse aqui, tá bom, pessoal? Tudo aqui eu lavei primeiro, pessoal E deixei escorrer, tá bom? Secar bem pra tirar a água, pessoal Aqui a gente tem que lavar bem lavadinho, pessoal Pra tirar qualquer impureza, né? Pra não ficar no... Nenhum resíduo aqui Pra não danificar o tempero depois, tá, pessoal? Tem alguns temperos que o pessoal faz E depois de um tempo em preta, né? Qualquer impureza que ficar Pode dar esse aí depois, tá, pessoal? Então vocês podem tirar tudo aí Pra ficar num jeito mesmo Ó, pessoal Eu vou colocar pra bater aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí, tá? Primeiro, pessoal Coloca a cebolinha aqui, ó Que ela tem bastante água, né? Então a gente usa Pra facilitar pra bater aqui, tá? Vou colocar aqui também a... Deixa eu pegar aqui, ó, pessoal Colocar o óleo aqui também, tá? Ó, pessoal A gente usa um copo de óleo aqui, tá bom? Ele dá 200ml, pessoal Tá bom? Vou despejar aqui, ó E já vou colocar o coentro de caroço aqui, pessoal Esse aqui tem que bater bem batido Então eu já vou colocar pra ir adiantando, tá bom? Pessoal, eu tô... Deixa eu falar aqui Que eu não tinha falado ainda Essa quantidade aqui, pessoal Eu tô fazendo aqui Batendo nesse liquidificador Porque dá pra bater essa quantidade aqui Nesse liquidificador mesmo, tá? É... Eu faço, pessoal O dobro dessa receita aqui Então nesse liquidificador Se fosse nele Eu tinha que bater de duas vezes, né? Essa quantidade aqui Dá pra bater de uma vez Como eu faço o dobro desse aqui Aí eu bato no outro, tá bom, pessoal? Mas eu tô fazendo Pra mostrar pra vocês aqui, tá bom? Aí eu fiz a metade da receita aqui Que é essa quantidade Que tá indo aqui agora Pessoal, já bateu um tempinho bom, pessoal Agora eu vou acrescentar naquelas partes aqui Que eu triturei um pouco aqui, né, pessoal? Cortei mais aqui pra ficar menor Tá bom? Só no tamanho mais ou menos Só mesmo pra pôr aqui pra bater Pra facilitar, pessoal E aí, pessoal A gente vai ter que coisar Porque é um volume grande A gente vai ter que Empurrar um pouquinho pra baixo aqui Pra ele ir pegando lá no corte, pessoal Tá bom? Pra ir misturando E aí, pessoal A gente não pode fazer isso com a colher, né? Tem a... É a hélice ali do liquidificador E tem um perigo muito grande, né? Então, pessoal Tem aqui a cenoura, ó Eu rapei um pouquinho dela aqui, tá? Porque se... Se acontecer, pessoal De... De relar aqui ela um pouquinho Não tem problema, né? É comestível Então... Eu vou fazer com ela, tá bom, pessoal? Colocar aqui do lado E vou colocando aqui aos poucos, tá? Colocar um pouquinho Começar a bater E já vou abrir ele pra vocês verem E aí E aí Pessoal, se aqui vocês veem que o liquidificador Tá com um pouquinho de dificuldade de bater Pode colocar um pouquinho mais de óleo, tá bom? Que a quantidade de folhas Que a gente tá usando aqui, pessoal Das ervas, né? Varia muito, né? Então, se você achar que o liquidificador Coloca um pouco de dificuldade Vocês podem colocar mais um pouquinho de óleo, tá? Mais umas 100ml, né? Um meio copo Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Pronto, pessoal Vou colocar mais um meio copo aqui, tá bom? Deixa eu ligar aqui Well, pra vocês não estão aqui E aí Pode colocar depois Pronto pessoal, depois ficar bem lisinho assim, tá vendo? Vocês veem que não tem mais nada inteiro pessoal, aí já tá bom, tá? Vou separar aqui pra gente colocar numa vasilha pra pôr o sal agora. Ó pessoal, tá pronto aqui ó, tá vendo? Ficou bem lisinho pessoal, ó, tem nada grande, tá tudo miudinho, bem triturado, né? E aí pessoal, vocês podem ir aqui, se vocês for fazer pra vender pessoal, eu coloco aqui 2kg de sal nessa quantidade aqui, tá bom? 2kg de sal pessoal, aí a gente vai usar ele como sal, né? Pra salgar a comida pessoal, já tem um tempero junto, tá bom? Agora se você for fazer pra usar em casa só pessoal, vocês podem colocar menos, né? Menos quantidade de sal aqui, tá bom? E usar ele assim pra temperar mesmo, né? E depois vocês acrescentarem mais sal se precisar, tá bom? Mas como a gente faz, que não tô falando pra vocês, pra vender a gente coloca 2kg de sal aqui, ó. E aí a pessoa vai usar ele como sal, né? O sal temperado, tá bom pessoal? Deixa eu pôr aqui, ó. Ó pessoal, olha só como que fica aí, ó. Tá vendo? Fica uma pasta pessoal. É, tem, eu tenho clientes pessoal, que compram e ainda põem mais sal aqui ainda, ó. Eles ainda colocam mais sal, né? Eu põe essa quantidade aqui, ó. Fica muito gostoso esse tempero, pessoal. Tô fazendo aqui e minha boca tá enchendo d'água, vocês acreditam? Olha só que beleza que fica. Pessoal, dá pra temperar qualquer prato aqui, viu pessoal? Principalmente carne, fica muito gostoso, tá? Olha aí que beleza que tá. Prova, vai, senão você vai ver o barrilho. Pessoal, agora eu vou aproveitar aqui, pessoal, eu vou bater o que de alho puro pra vocês verem aqui, tá bom? É só o alho puro aqui, né? Que a gente fala. É, eu vou colocar aqui 500 gramas de alho, pessoal, tá? Aqui tem 5 cebolas pequenas, tá vendo? Se vocês for usar grande, pode usar só duas, pessoal, daquelas grandes, tá bom? E aí, se vocês for fazendo um liquidificador pequeno, vocês vão dividir no meio aqui. Coloca 250 da cebola, tá bom? E 250 do alho, pessoal, na verdade, né? E uma cebola grande, tá bom? E aí, vocês batem duas vezes, tá? Bate um e depois faz outro de novo. Eu tô fazendo já o dobro aqui, tá bom, pessoal? Eu vou fazendo um liquidificador grande. Então, eu tô usando 500 gramas de alho, pessoal. 5 cebolas pequenas, pode ser duas grandes, tá? E aí, eu vou colocar 500 e meia de óleo. Vou bater tudo aqui e mostrar pra vocês aí. Aí, pessoal, bati aqui, ó. Agora eu vou colocar 2 gramas de sal aqui também, pessoal, tá bom? Só misturei com sal aqui, ó. Fiquei desse jeito aí, tá bom? A mesma coisa do outro, tá bom, pessoal? Pra guardar ele, é a mesma coisa pra ir usando aí, né? Então, pessoal, tá pronto. Olha pra vocês verem como que fica bom aí. Aí, pessoal, pode temperar as panelas que vocês quiserem com esse... Com esse tempero aqui, tá bom? Olha só, ficou uma beleza, pessoal. Pessoal, eu tinha esquecido de falar aqui no finalzinho, pessoal. Vim fechar o vídeo. Hoje eu tô aproveitando pra fazer dois vídeos, né? Fechar dois vídeos aqui. É esse do tempero, pessoal, e o do doce também, tá bom? É, então eu queria falar pra vocês, pessoal, que a gente só comprou, né? O alho, né, Pio? A gente comprou o alho, o sal e a cebola, né? E o resto foi daqui, pessoal. O tempero daqui, né? Mais alho. O alicrim? É, a gente usou daqui o alicrim, pessoal. A salsinha, né? O coentro. O coentro eu não tinha aqui de folha. Aí eu peguei na casa de manhã, né? E aí eu usei a cebolinha, foi daqui, né? O coentro de semente, pessoal, que ele lá tá produzindo. Eu não tô mostrando muitas hortas pra vocês, pessoal, porque a gente não tá molhando muito, não, tá? E aí eu não tô tendo muita coisa de horta, não, pessoal. Por isso que eu não tô mostrando pra vocês, tá? É, eu não fiz mais vídeo de horta aí, né? Por causa disso, tá bom? Mas tá aí, pessoal, o tempero tá pronto aqui, ó. Tomara que não quebrou. Pessoal, o celular virou um cangote brabo aí, viu, pessoal? Caiu de cima do tripé. É. Tomou uma queda feia, pessoal. O meu celular já tá descolando a tela, pessoal. Eu não tô usando mais a outra câmera de lá, né? De frente, que a gente tira selfie, né? Aí eu tô usando a outra de cá, mais ela. Porque ela tá até boa. Agora de trás tá descolando o vidro e ela tá feia, pessoal. Não tá aguentando nada, né? Não tá gravando bom, não. Tá bom? Mas caiu aí, né? A gente recuperou. Não precisa nem cortar o vídeo, não. E aí, pessoal? Que nem eu tava falando, eu não tô mexendo muito com as hortas, não, tá bom? Mas esse tempero aqui, as coisas a gente tinha aqui, tá bom? E eu usei daqui. Se vocês for comprar, pessoal, for fazer pra vender, é só vocês calcular tudo aí o que vocês for gastar, né? E aí, por exemplo, deu essa quantidade aqui, ó. Aí eu vou dividir nos potinhos lá, né? E vou multiplicar, pessoal, o valor que eu gastei aqui por três, né? E aí eu divido ele pela quantidade dos potinhos que dá lá pra me vender. E aí, pessoal, é... Aí dá pra usar em toda quantia coisa, né, Piu? Você usa pra... Esse verde aí, Piu, faz até arroz, pessoal. Que esse verdinho fica muito gostoso. Eu acho que... Não é todo mundo que faz, né? Arroz, coisa, mas fica muito gostoso. Gostoso, pessoal. Muito bom mesmo, tá? Pra carne, pessoal, não tem nada melhor, viu? Muito bom esse tempero mesmo. E o branco, pessoal, é pra usar em tudo também, né? O pessoal gosta de usar muito aqui no... Ele usa mais rosado em feijão e arroz. É, no feijão e no arroz, né? Que é um simples mesmo, né? É só o alho, né? Tá bom? Aí o sal é pra conservar aqui, né, pessoal? E aí a pessoa já usa ele como sal, né? Se colocar menos sal, usa ele e depois acrescenta mais sal. Tá bom? E eu acho que é isso aí, né? Encerrar o vídeo agora, né, pessoal? Já tá tomando um café ali, ó. Depois, pessoal, a gente vai fazer um almoço aí de novo, né? Mostrar o tempero, temperando as panelas, né? Fazer o pirão. Fazer o pirão. Tem que fazer o pirão de peu, né, peu? Eu não, do neném. É, do neném. Toda vez que alguém ganha o neném, pessoal, tem a tradição de fazer o pirão, né? O pirão é a temperada, né? Mas ninguém quer que eu faça a temperada. Eu tava querendo temperar a cachaça, mas eu não quero, não. Nós não quer que ela faça, não. Pois é, pessoal. Então é isso aí, né? Encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Quero pedir pra quem não for inscrito ainda, se inscrever no canal aí, tá bom? Dá um like aí. E, pessoal, eu queria reforçar pra vocês aqui do poço, né? Que a gente vai fazer o poço, né? A gente tá com a ideia de fazer o poço aí. E a gente fez a vaquinha, tá bom? Eu vou deixar o link da vaquinha, pessoal, na descrição desse vídeo. E fixado no primeiro comentário também, tá bom? Pra vocês irem lá. Pessoal, qualquer valor, né? Não importa a quantidade. Porque tem gente que não... Ah, eu não tenho muito pra ajudar. Mas a quantidade não interessa, pessoal. A intenção é o que vale, né? Tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês aí, né? Eu só tenho mesmo a agradecer, pessoal. O carinho de vocês, a paciência que vocês têm comigo, né? De estar sempre aí do meu lado. Me motivando, né, pessoal? Não tem nada melhor, tá bom? Eu quero mesmo um dia receber vocês todos aqui, né? Nós estamos aqui de braço aberto, tá bom? Pra receber vocês aí. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, tá bom? E fiquem todos com Deus. Tchau. Valeu, pessoal.